Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Dois motivos que fez eu criar coragem para fazer essa loucura que eu vou fazer agora. O primeiro motivo está aqui no Discord. Olha o Bruno Halha. Abriu 10 caixas fade mining às 8 da noite, 8 e 40 da noite. Abriu 10 fade mining, saiu de Baioneta Fade e Butterfly Fade. 3.042 dólares. Ele gastou 11 dólares e 70 centavos. Ele fez isso aqui. 11 dólares e 70 centavos. Só que no caso, ele deu a sorte. Puta que pariu, vamos. Vocês vão entender a loucura que eu vou fazer. Ai, mas... Puta, eu estou feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu esquipei o meu green. O meu green... Tá bom, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ó, ele fez isso, só que na diferença a gente ganhou uma boa e ele ganhou uma Baioneta Fade e uma Butterfly Fade. E outro motivo para eu estar hypadaço para fazer isso. A gente acabou de entrar na conta de um inscrito. A gente entrou na conta do Chacrazy. Mano, 100 dólares. Com 100 dólares, a gente ganhou uma flip de quase 300, uma luva e uma cara. A gente saiu com mais de 600 dólares na conta dele. Só que para isso, eu vou precisar limpar meu arsenal. Esse Titan vai de arrasta. Preciso de uma banca alta para fazer o que vou fazer e vou começar a fazer agora. Guys, csgo.net, cupom calvo, 35% de bônus. Eu vou para cima da skin mais cara que tem. Essa AK-47 Wild Lotus é a mais cara disponível no csgo.net no momento. 7 mil dólares. Vé! Puta que pariu. Por favor, por favor, por favor. Cada tiro nela é 100 dólares. Ó, menos 500 reais. Menos 500 reais. Cada tiro é 100 dólares. Menos 500 reais. Por que que eu fiquei meio bolado de ter ganhado a Bowie? Porque eu pulei um Proveble Fair que viria a Cow Wild Lotus, entendeu? Não foi porque eu fiquei puto de ter ganho a Bowie. Foi porque eu... Era o Proveble para eu ganhar a Cow Wild Lotus, mano. Só paga se quiser, mano. 0.95% de cheiro. Aumentei para 1, 1, 1. Caralho, não estou conseguindo nem falar de tão nervoso que eu estou, guys. Momentos de tensão, guys. Momentos de tensão. Orra! Vamos, Clã! Vamos, Clã! Uhul! Vamos! Olá! K47, o maior de Lotus. 7 mil dólares. Mais ou menos 35 mil reais. Eu já vi no Buff essa cara. No Pix, 28 mil reais. No Pix. Na preço de skin, deve ser papo de 40 mil. Preço de skin. A gente descobriu o preço dela de skin. É muito simples. É só pegar o preço do Buff e colocar 35% em cima. 37.800, mais ou menos, valor skin. No CSGO.net pegamos por 7 mil dólares, que dá mais ou menos uns 35 mil. Ai, coisa linda! Ai, ainda estamos com quase 2.300 dólares de saldo. CSGO.net, cupom calvo. 35% de bônus do seu depósito. Cadê? Cadê a cara? Mano, vou até abrir uma sal luminim. Só para passar o tempo mesmo. Agora que eu já estou no lucro mesmo, não precisa nem pagar nada. Não precisa nem pagar nada. Só de sacanagem. Uepa, pagou uma. Pagou uma Especialist Glove Face. Eu não sei quantas eu cheguei a abrir, mano. Mas eu acho que foi bom. É, deu Profit. Nós estamos no Profit. Ai, Wild Lotus é linda? Vamos pegar ela, irmão. Vamos pegar ela. Opa! Não come. Opa! É disso que eu estou falando agora. Porra, nós estamos no lucro infinito na sal luminim também. Ai, meu Deus do céu. Então paga aqui, ó. A troca não foi feita porque o vendedor é um canalha. Vocês viram a mensagem aqui embaixo? A troca não foi feita porque o vendedor é um canalha. Deixou trocar para uma Alp Medusa, uma Pandora? Não, não quero. Não é isso que eu estou querendo. É isso aqui que eu estou querendo. É isso aqui. Então o que eu vou fazer? Vou deixar aqui, quietinha, na Gude. Esperar, atualizar aqui o Market e entrar a Wild Lotus de novo aqui. A gente vem pegar a Wild Lotus, coisa linda. Mas eu vou mostrar para vocês como é uma AK Wild Lotus Field Tested. E a gente vai solicitar assim que estiver disponível. Essa daqui está com float bom para caralho, 0.20. Mas é nessa pegada. Só que olha a diferença para a veterana. Tem uma veterana ali no site até. Porra, a veterana não está feia não, velho. Ah, mas nós queremos a FT. Nós queremos a FT. O Dream do Dream mesmo? Só que Wild Tested, 30 mil reais. No Buff tem por 28, mas o valor no Pix é nessa faixa de preço. 28, 30 mil reais. Olha a Factory New quanto que vai. Quase 60 mil reais. Mano, sendo bem sincero. Ah, mano. Não muda porra nenhuma. É muito mínima a diferença para uma Factory New. É bem pouca a diferença na beleza. Muda quase nada. Mas está good. Ganhamos essa AK-47 Wild Lotus. Clã assim que estiver disponível, a gente já pega. CSGO.net, cupom calvo. Em breve, Saulinho vai estar com essa monstruosa skin na mão. Chama no Profit, papito. O que está tudo?